olá amigos esse vídeo vai uma dica legal em uma dica que eu acho que quem quem quiser não vai se arrepender mesmo viu é um celular que vai ser lançado nos próximos dias chamado blackview a 95 este a 100 ele foi lançado há sete meses atrás a gente operou com vários deles a câmera dele já é a câmera sony do iphone 12 e assim com pra quem a gente vendeu no caso né as pessoas ficaram muito satisfeitas então eu tô dando uma dica aqui porque a gente vende da garantia tal né e com blackview a gente não tem tido problema que eventualmente pode até ter de vez em quando mas não temos tido problema com blackview e as pessoas ficaram muito satisfeitas bom neste caso agora eles vão lançar o a 95 que é realmente uma copiazinha da maçãzinha mas com processador bom e a gente vai dar especificações para vocês neste dia 21 segunda-feira 21 de fevereiro ele vai baixar bem o preço e nós vamos deixar um link aqui da fábrica mesmo a gente não ganha nada com isso e o preço pode ser ao redor de 800 reais um pouco até menos com 8 giga de ram e 128 vamos mostrar especificações dele agora o ponto talvez mais forte que eles chamam mais atenção nesse celular é a lente traseira de 20 megapixels ultra luminosa é uma lente muito muito boa ela deixa as fotos com bastante brilho e inclusive faz fotos quando não tem muita luz né e fora isso também tem um modo noturno que você com pouca claridade colocando o modo noturno você tira fotos com um pouco ruído é uma câmera muito boa mesmo tá fora isso ele tem 8 gigas de ram 128 de armazenamento bom cartão para cá cartão de expansão até um terra mas aí acho que quase ninguém usa mais cartão de expansão né o processador é o p70 da media tech ele bate uns 220 no antutu é bom assim até para jogos se for jogo muito pesado ele não vai dar toda a capacidade do jogo mas é um bom processador ele atende bastante 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 situações mesmo o a tela é 6.5 uma tela que está sendo bastante usada nos celulares e ele é fino ele é uma característica de ser meio fino e leve ele tem a bateria suficiente para um dia só assim depende do uso né mas é uma bateria média digamos vai não é aquela super bateria mas ela vai atender o dia inteiro a característica dele é ser leve mesmo e o desenho dele é muito parecido com um que chama 13 pro max que tem uma maçãzinha atrás é muito muito parecido lembra na verdade é enfim tipo uma quase imitação né só que tem uma cor aqui que eu acho bárbara essa cor tutti frutti sei lá como eles chamam de arco-íris é uma cor laranja com azul eu acho demais eu vou eu vou trabalhar com essa cor e tem o azul também e tem uma cor que tende ao preto também para quem gosta né mas olha só o desenho dele é bem bonito e assim eu acho bem legal no lançamento ele vai estar cerca desses 800 reais que eu tô achando porque vai ter o link da promoção que é mais barato e depois vai ter um desconto de 10 dólares e mesmo assim ainda vai ter assim desconto surpresa para acho que pra quase todos que eles estão falando né então do dia 21 ao dia 24 sendo que dia 21 é segunda-feira 21 de fevereiro de 2022 e eu pelo menos vou tentar comprar nesse dia olha aqui eles falam do ultra brilhante de noite e muito muito claro de dia é a lente né é super pixel tá bem legal fora isso a caixinha de som dele quer dizer o som dele é bem legalzinho também é um som refinado que eles colocaram dá bons graves agudos brilhantes também né e médios eles não tem o telefone não tem o telefone para testar porque nem foi lançado na verdade está sendo lançado hoje mas vai a promoção é daqui uma semana aí mais uma coisa tem fábricas que quando você compra o celular que está sendo lançado demoram muito para despachar me parece que nesse caso eles vão despachar rápido porque eu cheguei a ver em outro site que eles dão prazo de entrega é um site muito responsável chama sans que vai ser muito responsável eles falam lá que você que vai ser despachado em até cinco dias eu acredito então tá tomara que dê certo né ó aqui é a lente super modo noturno né que se não fosse o modo noturno seria bem escuro e aí com o modo noturno ela fica mais clara HDR para vídeos também e o efeito buquê né efeito buquê com inteligência artificial bom pessoal na verdade eu vou deixar mais uns vídeos tocando vídeos oficiais deles e o que é um telefone com ótima câmera bem bonitão e que atende que é muita memória RAM e ROM né e o processador um processador 2.1 gigahertz 12 nanômetros é um bom processador não é novinho mas é um bom processador não tem nenhum problema com ele não e não gasta muita bateria tá valeu agora vou deixar tocando dois vídeos aí para vocês verem tá e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto